Música Saudações estimados internautas, na habitual rubrica Destaque Nacional da Semana, trazemos o rescaldo da visita de 48 horas do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, à República Francesa e ao Estado de Vaticano, na Itália. Estimados internautas, vão acompanhar os momentos-chave desta histórica visita de José Eduardo dos Santos à República Francesa e à Santa Sé com impactos distintos. Em França, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, manteve um encontro com o seu homólogo, François Hollande. Desta reunião, resultou o compromisso dos 12 Estados no sentido de darem um novo impulso a relações diplomáticas estabelecidas entre si desde janeiro de 1977. O encontro bilateral serviu igualmente para uma abordagem de questões ligadas à paz e segurança em África, particularmente à situação prevalecente na República Centro-Africana, tendo sido saudado o apoio internacional fornecido para o governo de transição, especialmente de Angola e da França, que permitem a retomada gradual dos serviços públicos neste país. Para o Ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, o encontro entre os dois chefes de Estado revestiu-se de uma grande importância, porquanto discutiram vários aspectos de âmbito bilateral e multilateral. Discutiram-se várias questões importantes no âmbito bilateral, no âmbito multilateral, sobre os conflitos em África, a forma de coordenar e como podemos responder a algumas dessas crises. Sua excelência, o Presidente da República, indicou que Angola é um país jovem e pequeno, mas que, na medida do seu alcance, estará em condições de coordenar e cooperar com todos os parceiros com a França para a paz onde for necessário, com outros países africanos sempre que necessário. A visita do estadista angolano à França foi igualmente marcada pelo convite ao empresariado francês para investir em Angola em função da realidade de paz que o país vive e do esforço focado na diversificação da economia angolana, tudo numa perspectiva de reciprocidade de vantagens. Consideramos de suma importância que a vossa posição de investidores estrangeiros se estabeleça em parceria com investidores angolanos com benefícios recíprocos, envolvendo nessa parceria, para além da aplicação de capitais, a transferência de conhecimento, tecnologia e o cruzamento de participações. Deste modo, nós exortamos uma vez mais os empresários franceses a investirem em Angola e espero que essas palavras sirvam para motivar os senhores empresários para se juntarem a nós na grande aventura do desenvolvimento económico e social em que estamos empenhados para que Angola ocupe o lugar que merece-se no contexto da África e de outros países do mundo. O chefe de Estado angolano manteve igualmente na cidade de Paris um encontro com membros do corpo diplomático de países africanos acreditados naquele país europeu. Neste encontro, José Eduardo Santos disse Terminada a visita à França, o presidente José Eduardo Santos viajou ao Vaticano onde foi recebido pelo Papa Francisco. Na sua reunião, em privado, os interlocutores falaram sobre o projeto de acordo bilateral relativo ao estatuto jurídico da Igreja Católica em Angola. Durante 30 minutos, o presidente angolano e o Papa Francisco falaram também sobre a importância da confissão religiosa nos domínios da educação e da saúde em Angola e passaram em revista assuntos ligados aos desafios que Angola tem pela frente na região em que está inserida e no continente em geral maiormente a luta contra a pobreza e a desigualdade social o desenvolvimento integral da pessoa humana a reconciliação, a justiça e a paz. A seguir ao encontro, o chefe de Estado angolano ofereceu ao Papa Francisco uma estatueta do pensador símbolo da cultura nacional e um exemplar da maquete do futuro santuário da Igreja de Nossa Senhora da Mochima localizada no município de Icolibengo, em Luanda. Ainda na Santa Sé, o presidente angolano encontrou-se com outras altas entidades ligadas à Igreja e embaixadores africanos ali acreditados assim como visitou a Basílica de Santa Maria Maggiore local onde se encontra o túmulo de Afonso Vunda, na Grita, o primeiro embaixador negro da Santa Sé enviado no século XVII pelas autoridades do então Reino do Congo que se estendia por parte do território que atualmente configura Angola. Nas duas deslocações, o titular do poder executivo angolano fez-se acompanhar da primeira-dama Ana Paula dos Santos e membros do executivo. A cidade do Vaticano, oficialmente designada Estado Vaticano, é a sede da Igreja Católica, um enclave morado dentro da cidade de Roma, a capital da Itália. Com aproximadamente 44 hectares e uma população estimada em 800 habitantes, é do menor estado do mundo, tanto em população quanto em área territorial. As relações diplomáticas entre Angola e o Estado do Vaticano datam de julho de 1977. Armindo do Espírito Santo, que apresentou as cartas credenciais em abril de 2002, é o atual embaixador angolano no Vaticano, enquanto que o atual representante do Vaticano em Angola é Dom Novato Chogamba, tanzaniano de nacionalidade. Chegamos ao fim de mais uma edição da rubrica Destaque Nacional da Semana. Contamos voltar brevemente com outro assunto de eleição. Até breve! Aleluia, 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 Ale